Pedido de impeachment contra Lula já conta com 118 assinaturas de deputados. A denúncia que eu assinei aí nessa semana basicamente enquadra Lula no crime de responsabilidade, lei 1079, que fala sobre o presidente da República do Brasil não poder gerar hostilidades com outros países, animosidade com outros países, não poder colocar a segurança nacional em risco e comprometer a política diplomática do Brasil que constitucionalmente deve ser principalmente pautada. Um dos seus pilares é justamente a neutralidade e é exatamente o oposto do que o Lula fez com a sua fala antissemita com um ataque covarde a judeus, com um ataque covarde à população israelense de maneira geral, mas a judeus de todo mundo, por criar uma falsa simetria que confunde ali quem é vítima com quem é o criminoso, que confunde aquele que sofreu a maior política de extermínio industrial da história do mundo com aqueles que promoveram essa política. Então, essa é uma fala que, acho que até agora, uma das que mais gerou desgaste para o Lula. Já saiu uma pesquisa falando sobre a opinião popular, 87% da população brasileira repudia, discorda daquilo que o Lula colocou, o que nos mostra que essa foi uma afirmação infeliz, mas tão infeliz que mesmo para a maior parte do eleitorado do Lula, mesmo para a maior parte das pessoas que votaram no PT, elas discordam completamente e com razão dessa comparação esdrúxula. Agora, você vê, assim, é nojento ver gente do PCdoB, gente do PSOL passando pano como se estivesse tudo bem, como se não tivesse problema nenhum você ter essa fala antissemita e incentivar o ódio contra judeus, mesmo porque não há nenhum problema em criticar Netanyahu, não há nenhum problema em dizer que há excesso, que há ação desproporcional do Estado de Israel na sua defesa. Eu mesmo acredito como a maior parte da população israelense que houve um erro grotesco, brutal na inteligência, na prevenção ao ataque terrorista, porque vamos lembrar, foi uma das primeiras vezes aí que eles atacaram por terra, pela superfície e não pelos túneis. Então, não acho que o Netanyahu esteja imune a críticas nem nada do tipo, agora, ultrapassar a linha da crítica política para passar para o antissemitismo, para passar a demonização de judeus. E isso, assim, vem numa escalada que mostra que não é um erro, não é um deslize, não é uma gafe do Lula como boa parte dos setores da imprensa querem passar pano. Mas eu quero colocar aqui para vocês esse pedido de impeachment só pelo fato de já ter 118 assinaturas, já demonstra que o governo Lula já dá os seus primeiros sinais de desgaste político. É um governo que, desde o início, só fica mais impopular, só tem notícia ruim, só apanha, vive gerenciando crises. Não há uma notícia boa saindo do governo, não à toa, até falei sobre a pesquisa aqui, que a maior parte dos brasileiros não são capazes de citar uma medida positiva sequer do governo Lula. Por que eu estou enfatizando o fato de ter 118 deputados? Porque a oposição na Câmara dos Deputados, toda oposição é minoritária, quem tem maioria é sempre o governo, a não ser, claro, nos rápices de crise que o regime está prestes a cair. E a oposição, ela tem ali cerca de 90 votos, cerca de 90 deputados dos 513. Se o pedido de impeachment já tem 118 assinaturas, e veja, não há demonstração de oposição maior do que a apresentação do pedido de impeachment, de que, assim, você passar um recado claro de que o seu posicionamento contra o governo é tamanho que você considera o governo um governo criminoso, um governo que cometeu crime de responsabilidade e que, portanto, o presidente da República precisa ser cassado. O fato de a gente ter 90 deputados na oposição e já ter 118 assinaturas demonstra que mesmo deputados que votam com o governo, que estão na base do governo, que indicaram ministro, deputados que ganham emenda do governo Lula para votar junto com ele, mesmo parlamentares que não são de oposição, mesmo parlamentares que vivem de emenda, vivem de cargos e dependem do governo Lula para se reeleger e fazem esse jogo, mesmo esses parlamentares começaram já a assinar, começaram já a se posicionar contra o governo Lula, o que nos dá um pequeno sinal de esperança, um pequeno fôlego para a gente acreditar que, primeiro, o número de adesão a esse pedido deve ser crescente, não há quem vai derrubar agora, vai ter todos os, vamos lembrar, uma maioria qualificada, 342 votos para você derrubar o presidente da República. Ah, vai conseguir isso? Acho, ainda com o cenário atual, pouco provável. Pode ser que, com a deterioração do governo, da política econômica, tornem o governo cada vez mais impopular e minem a sua base no Congresso Nacional, mas o fato do impeachment já ter transcendido o campo da oposição já é uma excelente notícia, já é um sinal para a gente ficar esperançoso, para a gente ficar alerta. Eu vou pedir aí para você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, aliás, posicionamento vergonhoso de Guilherme Boulos, que respondeu, ah, não sou prefeito de Tel Aviv, não sou comentarista das falas do Lula, ou seja, ele quer ter o apoio do Lula, ele quer ter os votos dos petistas, mas não quer ser responsável sobre qualquer das afirmações ou qualquer dos desastres que são conduzidos pelo governo Lula. Ele quer o bônus de ter o apoio do PT, mas não quer ter o ônus de ter que ficar se justificando pelos seus aliados políticos, mesmo porque quando você formula uma aliança e quando você é base de alguém e se propõe a defender alguém, a defender um governo, meu amigo, você é responsável também pelas coisas que acontecem nesse governo. Olha, Megali, eu não sou comentarista das falas do presidente da república. Eu não sou candidato a prefeito de Tel Aviv. Uma outra hipocrisia gigantesca do Boulos é que até ontem ele estava lá descendo o pau na comunidade judaica, perdeu o seu coordenador da área de saúde, o Quarantian, justamente porque ele se recusou nos três primeiros dias a repudiar veementemente o Hamas pelo atentado terrorista feito em Israel e agora ele quer dizer que não vai comentar porque não é candidato a prefeito de Tel Aviv, ou seja, um hipócrita, um sujeito que está fazendo cálculo político, que tem um posicionamento absolutamente anti-Israel, não quer se envolver mais nesse assunto para não perder o apoio da sua cidade, porque ele sabe que a maior parte maioria esmagadora da sociedade brasileira defende o direito de defesa do Estado de Israel, só que a opinião dele é contrária a isso e ele não quer emitir essa opinião justamente para não se tornar impopular, mas a gente sempre vai estar aqui para lembrar que essa é a opinião dele, que esse é o caráter dele, que esse é o posicionamento dele e que ele sempre passou pano por Lula e sempre promoveu publicações de ataques contra a população de Israel e que inclusive a afirmação antissemita do presidente Lula foi endossada por todo o PSOL, todos os deputados do PSOL, se tem uma olhada, eu até coloquei no meu Twitter, endossaram essa fala antissemita do Lula e o Boulos não deu um piu sequer. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.